Vamos com informação agora, uma mulher estava vendendo drogas na região conhecida como Zona Velha, no Jardim das Paineiras e logicamente a polícia está de olho e ela foi presa em flagrante pela PM A polícia militar prendeu uma mulher de 38 anos por tráfico de drogas no início da noite, já finalzinho da tarde desta quinta-feira no bairro Jardim das Paineiras, popularmente conhecido como Zona Velha A polícia militar recebeu a informação de que uma mulher estaria fazendo a venda de entorpecentes ali na região da Filinto Miller, cruzamento com a baldeira Leituga No momento que os policiais chegaram, fizeram abordagem em três usuários que relataram ter comprado entorpecente com uma mulher Os policiais conseguiram fazer a abordagem da mesma Com ela foram encontrados duas porções de crack e R$ 530 em dinheiro Com ela também os policiais conseguiram aprender um caderno com anotações da movimentação financeira e estoque do entorpecente Ela preferiu ficar em silêncio, não confessando e não dando colaboração nenhuma para os policiais A mulher foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Aonde foi autuada em flagrante e irá responder pelo crime de tráfico de drogas